Música Olha, eu quero dizer em primeiro lugar que eu estou muito feliz de estar aqui, também é uma honra, uma alegria muito grande fazer a estreia nacional desse filme, a primeira exibição pública do Brasil desse filme aqui em Gramado. Gramado está na história do cinema brasileiro, merece todo o nosso respeito e a nossa atenção. Foi aqui que se revelaram grandes filmes e Gramado resistiu a um período muito difícil, permanecendo vivo e ativo, que foi muito importante para o cinema brasileiro. Quero agradecer o convite, sobretudo o Rubens e o Marcos, que me chamaram para passar esse filme aqui. Agradeço também a presença da equipe. Esse filme não seria a metade do que ele foi sem esse elenco, sem a equipe técnica que trabalhou nele. Para mim é fundamental agradecer a eles, porque foram realmente fundamentais para o que o filme era. Eu não sei o que esse público, o que o público aqui de Gramado vai achar do filme, mas eu espero que vocês gostem, porque esse filme foi feito com muito amor e com muita dedicação, com muita dificuldade também, que nós vencemos todos juntos essa dificuldade, mas que resultou numa coisa que fez nós todos muito contentes com ele. Muito obrigada pela presença de vocês. Na verdade, é sempre uma conversa muito longa e profunda com o Cacá, com o nosso diretor, e com a figurinista, com a caracterizadora. É um trabalho coletivo de equipe. É uma personagem que tem muitos mistérios e tem uma ebulição interna muito grande. E tem silêncios grandes também. Ela sempre foi muito reprimida. E a gente expõe toda essa repressão nas tatuagens dela. Porque ela se tatua para marcar o corpo dela, para aliviar a dor que ela sente. No início, ela se queima com vela. E isso tudo é uma ação para reprimir a dor, para compensar a dor da alma. Ela pratica marcas físicas no corpo dela. Então, na verdade, a gente foi entendendo quem era essa personagem que queria ser freira e que o pai não deixou. E que ela tinha que trabalhar no circo, porque era da família dela. Tinha que ter disciplina. Os travesseiros são muito disciplinados. Requer muita força. Externa, mas também interna. Então, a gente foi tentando compor o personagem assim, com os dados da história que ela tinha. Então, imagina uma mulher que não quer ter prazeres da carne. E, ao mesmo tempo, o pai quer que ela tenha filhos. Então, ela vai se mutilando. Mutilando, não, porque ela não se mutila. Mas ela vai machucando o corpo para aliviar a dor da alma. Foi nesse contexto que a gente foi criando a Margarete. E eu fiz aula de trapézio também. Parabéns, é um desafio. Obrigada. Ficar suspensa quase oito metros. Foi animado, mas confesso que eu adorei. Eu sou um cinéfilo antigo. Portanto, minha cinefilia começou na minha adolescência. Hoje eu tenho 78 anos, então já vi muito filme na minha vida. Para mim é muito difícil dizer eu prefiro esse, prefiro aquele. Porque eu digo isso sempre e é sincero mesmo. Se eu tivesse que escolher, se eu fosse, se Deus que olhasse aqui, eu ia dizer, você tem que escolher, ou você faz cinema, ou você vê cinema, eu preferia ver cinema. Porque toda a minha formação foi feita através dos filmes que eu vi. Agora, evidentemente, sendo um cinéfilo desde a minha adolescência, as minhas referências são outras, não são muito as referências, vamos dizer, contemporâneas. Eu adoro Jean Renoir, por exemplo, Cavalço D'Or, é um filme que sem esse filme não existiria o Grande Círculo Bíblico, como não existiria também sem, digamos, Lula Montez, o filme do Max Ophuls, que também foi fundamental na minha vida. Enfim, o filme de Mulher, sobretudo Viriliana, né? E é sempre um cantinho, você tem razão, é sempre um cantinho para o Feline, né? Tem sempre um cantinho separado para o Feline. Então, essas é que são as minhas influências. Se eu posso falar de influência, são os meus amores, são os filmes que eu gosto, né? E, evidentemente, é inevitável que o, digamos, o espírito de algum deles apareça muito fácil. Na verdade, eu recebi esse convite de Cacá para a leitura do roteiro, e aí entendi a história de que era um roteiro adaptado do poema de Jorge Lima, li o poema que não conhecia, esse poema de realismo mágico, um poema fantástico, inclusive, muito curto, e li o roteiro. E entendi que a adaptação que fizeram os dois de Jorge e Cacá do poema para o roteiro é genial, assim, é uma coisa fabulosa, porque você vê, depois que termina de ler o roteiro do filme, eu pude ver ali que tinha uma transcrição, uma adaptação muito bem feita. Então, me deu muita vontade de participar também por ser Cacá e um pouquinho de nervosismo também lá. Mas acho que foi bom a gente ter feito esse trabalho juntos. Admiro muito esse homem. Eu queria comentar uma coisa aqui. Na adaptação do roteiro, que realmente demorou muito tempo, mas que foi importante para a produção, porque a gente também entendia como é que a gente tinha que fazer, como é que a gente ia avançando nas dificuldades que o roteiro trazia. Mas uma coisa importantíssima de falar é que o personagem do Cé Lavi é o único que não existe no poema. Porque o poema é um poema dos anos 30 e ele é realmente muito moderno, ele é muito louco. E o filme está lá. O poema está dentro do filme. Mas o filme tem uma desestrutura. E o Cé Lavi foi criado para justamente ser esse narrador dessas gerações, ser o fio condutor que pegava tudo isso. E complementando também, isso foi um desafio, na verdade. Eu disse que fiquei nervoso, porque é uma personagem que vai costurando o filme, essa narrativa que não é nada convencional, e eu acho que por isso o filme tem uma beleza muito grande, por apresentar cinco gerações de uma família estruturada e também desestruturada. Então, fazer uma personagem que é fantástica no sentido do maravilhoso era um desafio para mim. E era uma vontade também, porque eu vinha de uns projetos muito naturalistas e tal. Então, minha vontade era fazer uma personagem que saísse mesmo desse lugar naturalista também, de automutilação e de sofrimento que atores e atrizes passam, geralmente. Mas, então, a gente conversou bastante sobre o Cé Lavi. Foram vários encontros com o Cacá e conversas e com atrizes e atores, e essa formação, essa adaptação também da leitura para a personagem, acho que foi feita muito de acordo com essas atrizes que foram chegando. Porque, agora já contando sobre o filme, ali em Portugal, a gente recebia, eu recebia as atrizes, os atores, então isso para mim era muito bom. Porque as pessoas vinham e iam embora depois. E vinham e iam embora, então essa chegada e partida eu acho que é o que alimentava essa personagem. E o que me deixou fascinado de poder fazer quando eu li o roteiro. Três anos, você está sendo gentil. Foram treze anos. Na verdade, é o seguinte, quando eu acabei o meu filme, O Amor do Mundo, que foi o filme mais recente que eu fiz, eu acabei numa crise muito grande, eu não sabia o que fazer. E aí eu sou um velho fã, um velho leitor, de Jorge Lima, adoro Jorge Lima, sempre li a vida toda Jorge Lima, e imaginei fazer esse filme. Mas era muito difícil, como vocês poderiam ter visto, o filme é difícil de fazer. Então eu levei muito tempo para armar a produção. Primeiro para você ver o roteiro, porque um poema é muito difícil para dar uma dramaturgia. Sobretudo o poema do Jorge Lima, que não é propriamente um, são 45 versos só, não tem muito detalhe das histórias. Então nós seguimos o poema do Jorge Lima como estrutura do filme, mas na verdade tivemos que inventar muita coisa ali, para poder os personagens a dele, você ter uma dramaturgia ali. E isso exigiu da gente também uma espécie de pesquisa na obra do Jorge Lima, porque eu procurei usar outras coisas que eu conheço na obra do Jorge Lima, nesse trabalho inicial de roteiro, inicial e final, ele trabalhou o tempo todo comigo no roteiro. E nós levamos alguns anos para fazer esse roteiro, para terminar o roteiro, para construir o histórico e tal. Não é que eu tenha ficado sem fazer nada, enquanto isso eu trabalhei, fiz documentários, eu fiz um documentário que eu gosto muito, que foi pouco visto no Brasil, estava lá do Rio de Fé, que era uma pessoa da visita do Papa Francisco ao Rio de Janeiro, e produzi também com o Renato, na nossa empresa do Smart, nós produzimos o Cinco Vezes Fabela, agora é por nós mesmos, produzimos também o filme do Wilker, o Giovanni Prota, enfim, ficamos trabalhando enquanto eu estava trabalhando na concepção do filme. Na verdade a gente só terminou mesmo o roteiro, eu e Jorge, só conseguimos concluir o que nós queríamos, em mais ou menos 2014, e filmamos em 2015, as filmagens foram até rápidas, foram muito difíceis, muito complicadas, mas foram três meses, foi de janeiro a março de 2015. Agora, difícil mesmo foi a finalização, porque tinha muitos efeitos especiais, e nem sempre, por causa da comprobissão do filme com a França, a finalização era de responsabilidade dos franceses, então eu recebia o juiz. de repente, fez, fez, etc., às vezes não gostava, eu pedia para fazer de novo, depois de tal. Conclusão, eu tenho três anos e meio fazendo essa finalização do filme, foi aqui, e basicamente por causa dos efeitos, mas também por causa do som, que é um som muito rebuscado, foi muito trabalhado esse som, o som, o som do filme, não estou falando do som mesmo, é um som que corresponde à música, muitas vezes é música também, então tudo isso fez com que demorasse muito o filme, e nós terminamos o filme, na verdade, agora, no início de 2018, e estamos agora preparando o lançamento para novembro, como relata disso. Ai, que pena que o Rafa não está aqui para responder isso comigo. Foi uma coisa muito legal que a gente teve um tempo de preparação que esse filme proporcionou para a gente, a gente ficou seis meses aí brincando de coisas, eu fiz aula de circo, contorção, dança do ventre, mas para fazer a contorcionista a gente fez aula de yoga, muita yoga, e aí a gente foi para um Kama Sutra da yoga mesmo, eu lembro de ensaiar muito, quem fez isso com a gente foi Antônio Tigre, que é um professor de yoga, e eu lembro muito de a gente ficar brincando mesmo, buscando as posições dos livros e dançando através delas, foi uma diária inteira só para filmar aquilo, e aí eu lembro que eu estava tão à vontade com o Rafa, a Rafa estava completamente inúmero, o Rafael Luzano, o Rafa, desculpa, eu vou arrumar aqui, ele vai, vai, arruma aí, mas foi muito gostoso, assim, essa brincadeira, porque quando a gente retira esse lugar de que o sexo não é, de que a gente não deve ver o sexo, de que a gente não deve fazer o sexo, de que a gente não deve falar e tocar nele, então foi uma liberdade que eu e Rafa, a gente se deu enquanto atores, o Antônio e Cacá e todo mundo que estava lá, de a gente brincar com aquilo, uma cena dramatúrgica, mesmo que de fato ela é, uma cena que conta a história desses dois personagens, então foi muito divertido, na verdade. Bom, quando eu li o roteiro, eu fiquei muito curioso para ver como que o Cacá ia retratar as entranhas do mundo circense, e durante toda a filmagem, o Cacá exalar o amor que ele sente pelo circo, por esse mundo maravilhoso que é o circo, por esse constante desafio de superação, de transcendência, a fotografia do filme deixa isso muito claro, desculpa, assim, discordar um pouco de você, mas não acho o filme nada triste, eu acho o filme quase que sublime, e esse estado de alma, de espírito, é exatamente o circo, a gente vive hoje aí, um mundo absolutamente voltado para a tecnologia, e para todas as coisas, e o circo ainda está presente, e ver os meus colegas se entregando, doando como Mariana, como jesuíta, e todos, sabe, se doando para que... Eu fiquei três meses em Portugal com a equipe do Cacá em inteleite, sabe, podendo observar de perto, através do cinema, uma declaração de amor ao circo. É claro que quando a gente faz o filme, a gente faz, pelo menos eu trabalho de uma maneira muito intensa, muito empenho muito no filme, e o que eu faço no filme, é o que eu penso no cinema, então não é muito diferente do outro filme, eventualmente. É claro que ali no Babá Brasil, é outra coisa, não tem nada a ver com o grande circo místico, mas tem a história do circo, que é uma coisa que me acompanha muito a minha vida toda, quando eu era criança eu frequentava muito circo em Maceiós, eu sou de Maceiós, de Alagoas, e durante a minha infância eu frequentei muito circo, e eu acho que de certo modo o cinema é um filho do circo, de um certo modo a gente pode dizer que o cinema é um herdeiro do circo. Eu queria só voltar atrás um pouquinho, porque a Mariana foi muito modesta, ela fez seis meses de trapézio, ela fez um aprendizado de trapézio extraordinário, tanto que no filme quase sempre é ela mesma que faz o papel, não tem o trapezista aquele lá, tem um dublê, tem uma parte que faz o movimento por ele, mas a Mariana não, quase sempre é ela mesma que está no filme. Seis meses. Obrigada, Cacá, mas vou aproveitando, então vou complementar, que o fato da gente filmar em Portugal um circo de verdade já traz essa atmosfera circense de todo um convívio de quem fica por ali, e a gente também estava num outro país, também unidos ali e convivendo, então acho que o fato da gente fazer esse filme na locação também trouxe uma atmosfera que é complementar a construção e composição de personagem individualmente e no coletivo do filme. E também o ator que faz meu marido é um ator polonês e não fala português. Então o Cacá ainda teve esse brilhantismo de trazer atores de escolas diferentes, de lugares diferentes, somando essa diversidade, e ele fez o filme Ida, que é um filme super bonito. Então a gente ainda teve essa... Ganhou o Oscar, né? Ganhou o Oscar. A gente inclusive estava filmando quando teve a cerimônia do Oscar e assistimos juntos. Imagina a emoção desse ator. Está em Portugal filmando um filme que também era brasileiro e ganhando o Oscar por um filme do país dele. Então ainda teve esse perfume na nossa história. É o esforço das mulheres. As mulheres conduzem a história na luta contra as interesses masculinas. É essa a história do filme. Eu não acho que seja propriamente triste. Ele é melancólico. Eu reconheço que ele é melancólico, como é o poema do Jorge Lima, como é toda a poesia contemporânea, como é a visão de qualquer homem inteligente diante do mundo contemporâneo. Não dá para ser muito alegre com o que está acontecendo no mundo e particularmente conosco aqui no Brasil. Então o filme tem essa coisa. Mas eu acho que o filme, ao mesmo tempo, é um filme sobre uma vitória. Quem conduz essa vitória no final são as gêmeas, são as mulheres, mais uma vez. Inclusive, antes eu estava percebendo uma coisa que eu não tinha me dado conta. Praticamente todos os filhos dessa família são mulheres. Só tem um homem, que é o outro, que é o Juliano Casaré. Os outros filhos todos são mulheres. Então eu acho que o filme é um filme... Primeiro, é um filme que procura fugir desse naturalismo que tomou conta do cinema contemporâneo e que eu confesso que não aguento mais. Não tem mais... Desculpe a expressão, mas eu não tenho mais saco para esse naturalismo. Essa reprodução da realidade feita com a tentativa de fazer do cinema um espelho da realidade. Isso não é possível. O cinema é uma maneira de você ver a realidade. O filme não é nunca a realidade. O filme é apenas o pensamento, a ideia que você tem sobre a realidade. Então, o principal, digamos do ponto de vista formal, o principal desejo do filme é a recuperação do barroco brasileiro, que está perdido, que está esquecido, que é o que dá a característica da nossa cultura, é o que faz da cultura brasileira uma cultura original. Em segundo lugar, também uma tentativa de fugir desse naturalismo que aprisionou o cinema e impediu que o cinema fosse mais longe do que podia ir. Então, eu acho que isso é verdade. E a tristeza do filme não é uma tristeza porque as coisas não deram certo. É uma tristeza porque realmente é difícil. O mundo está... O mundo não está nada fácil. então você tem que ter uma certa melatonia diante do que está acontecendo, sempre na esperança de resolver. O final do filme é exatamente o que está no poema. Não tem nenhuma... E claro que ao longo do filme eu tive que mudar muita coisa do poema porque não dá para você transformar uma literatura em filme. E o psilítero você tem que realmente adaptar. Então, a única coisa que é realmente o poema é o final do filme. Aquilo é o final do filme é o poema. É o que está no poema, exatamente. que foi talvez o que tem mais me atraído no poema. E aquilo é um sinal de esperança no mundo que pode vir aí.